De acordo com o novo decreto 25.782, publicado para o enfrentamento à Covid-19 em Rondônia, nesta fase de agravamento da doença e que redefine as medidas de distanciamento social e critérios de funcionamento de estabelecimentos comerciais, clubes, condomínios e igrejas e templos religiosos. O horário de encerramento das atividades de acordo com o artigo 20 do decreto é das 21h às 6h da manhã. Nos municípios enquadrados nas fases 1, 2 e 3, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são as instituições responsáveis para fiscalizar, cumprir as normas do decreto 25.782 no estado de Rondônia. Em atendimento às novas regras, nenhum templo religioso poderá funcionar com uma lotação superior a 50%, ou seja, está autorizado o funcionamento com apenas a metade de sua capacidade, qualquer velório cuja morte tenha confirmação ou seja suspeita de Covid-19. E neste caso, o corpo será colocado em urna funerária, lacrado e levado diretamente para sepultamento, Para manter suas atividades, os estabelecimentos comerciais, agências bancárias, casas lotéricas e escritórios devem fixar cartazes em locais visíveis. Da mesma forma, o serviço de transporte táxi e aplicativos poderão ser realizados sem exceder a capacidade, um motorista e dois passageiros, exceto nos casos de pessoas que coabitam, devendo todos os ocupantes fazerem o uso de máscaras. Em relação aos serviços de mototaxi, toda pessoa que transitar nos espaços e vias públicas durante o horário restritivo ficará obrigada a apresentar declaração. Estão proibidas a abertura de balneários, bares, boates, casas de shows, inclusive aluguel de clubes, propriedades ou edificações com a mesma finalidade, bem como a realização de festas privadas nos municípios encaixados, nas fases 1, 2 e 3. Os restaurantes estão proibidas a todos os enquadrados, nas fases 1, 2 e 3, a venda de bebidas alcoólicas em sistema delivery de retirada, compra direta ou qualquer outro meio das 20h30min às 6h da manhã. Tchau, tchau.